Bom dia a todos, interpreta de pirista grego, o jeito é cantar. Eu tenho os vestes de sonhos, vestidos de sonhos pra realizar, que chegam aos olhos e peito mostrando que o jeito é cantar. Eu trago nas cordas a alma, na parte de brisa, estou cantando poesia. Pois bem que eu canto mais triste, pois resisto a fazer do antirar. Teus olhos, amiguinhos da vida e rimos de alegria no meu coração. Que encontro no mundo as notas que faltam na minha atenção. Quando a voz foge a garganta, não há como segurar. A emoção que se adianta, que desagrado canta. Quando a voz foge a garganta, não há como segurar. Eu trago nas cordas a alma, na parte de brisa, estou cantando poesia. Pois bem que num canto mais triste, a beleza insiste em fazer moradia. Que transforma as amiguinhos da vida e rimos de alegria no meu coração. Que encontro no mundo as notas que faltam na minha atenção. Quando a voz foge a garganta, não há como segurar. A emoção que se adianta, que desagrado canta. Quando a voz foge a garganta, não há como segurar. Muito obrigada. Muito obrigada.